Descubra os encantos do Espaço Arjuna, um dos mais respeitados centros de cultura indiana do país. Localizado em Sorocaba, uma cidade estrategicamente situada que oferece fácil acesso por excelentes rodovias e fica próxima de São Paulo, Campinas e Piracicaba, sendo muito conveniente, inclusive para aqueles que usam o transporte aéreo. O Espaço Arjuna está situado na área urbana, próximo a um dos maiores zoológicos do país, um ambiente seguro e acessível para os nossos alunos e pacientes. Você irá desfrutar de um refeitório acolhedor, ideal para os intervalos e refeições dos cursos e para dar suporte aos pacientes durante os tratamentos em regime de internação. Neste ambiente também funciona o nosso clube de xadrez, com encontros regulares. Nosso salão principal é realmente versátil, sendo utilizado para aulas teóricas, práticas de terapias corporais, cursos de culinária, aulas de preparação de medicamentos ayurvédicos e nosso prestigiado curso de formação de professores de yoga com certificação internacional pela Yoga Alliance na categoria RLT 300. No mezanino encontra-se nossa serena sala de meditação e o espaço dedicado à formação em yoga massagem ayurvédica. Nossa clínica de Ayurveda é completa e equipada com os mais tradicionais recursos. Oferecemos tratamentos especiais como a suédana vertical e horizontal, proporcionando uma experiência única que o transportará à Índia. O Arjuna Ayurveda Spa é uma joia deste espaço, um spa urbano completo que oferece todas as terapias ayurvédicas, incluindo as renomadas massagens desta ancestral medicina. Com as mais tradicionais técnicas de farmacologia ayurvédica, preparamos óleos e medicamentos ayurvédicos de alta qualidade para o nosso spa e os nossos pacientes. Para alunos visitantes de outras localidades, oferecemos hospedagem com contribuições acessíveis e temos quartos especialmente preparados para pacientes em tratamento ayurvédico intensivo e em regime de internação. A cultura indiana pode realmente transformar a sua vida. pode trazer uma outra percepção a respeito dela, trazendo qualidade de vida, saúde e bem-estar. Você pode vivenciar tudo isso e até mesmo se preparar profissionalmente para levar esses benefícios para outras pessoas, trazendo assim muito significado para a sua própria vida. Estamos sempre disponíveis e será um prazer te receber e te ajudar em seu processo de autoconhecimento e transformação. Legenda Adriana Zanotto